Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui nos estúdios da Fundação Nazaré de Comunicação e todas as pessoas que nos acompanham em casa, através da televisão, rádio, portal da internet, de tantos lugares por esse mundo de Deus afora. Nosso Senhor um dia disse que a Boa Nova seria pregada sobre os tetos do mundo. Os meios de comunicação ajudam para que a novidade do Evangelho chegue a todas as pessoas, a todos os corações. Por isso nós nos alegramos pelo fato de que a nossa arquidiocese tem esses meios de comunicação com os quais podemos fazer chegar a novidade do Evangelho, chegar a vida da igreja e ajudar as pessoas a se sentirem, através dos meios de comunicação, convidadas a se aproximarem, a participarem cada vez mais da vida da igreja. Por isso a minha saltação com muito carinho a todos vocês. Caríssimos irmãos e irmãs, Hoje podemos dizer que é o dia do domingo. Por quê? A partir do que aconteceu, ressurreição de Jesus, ele apareceu aos seus discípulos no próprio dia da ressurreição, estavam com as portas fechadas, ele se manifestou a eles. Oito dias depois, contando a partir daquele primeiro dia, o costume da igreja de fazer a conta dessa forma, e aí, a partir do sábado, dos judeus aí, contando, dá oito dias, o oitavo dia é o dia da ressurreição de Jesus. E nosso Senhor apareceu no domingo seguinte. Aí Tomé, que antes não estava, aliás, dizem os estudiosos, que é um jeito de dizer da importância do domingo, não estava no lugar certo, na hora certa. Porque o cristão deve estar em torno da Eucaristia, celebrando o dia do Senhor. Todo domingo precisamos estar em torno do altar. Então, hoje é o dia em que a igreja mostra a importância da celebração semanal da Páscoa de Jesus, através da Santa Missa, de que nós participamos todos os domingos. Mas eu posso dizer, de outra forma também, algumas coisas sobre o dia de hoje. Hoje é o dia do sopro do Espírito Santo sobre os apóstolos. Nosso Senhor depois envia, é claro, o Espírito Santo, só que o Espírito Santo não fica preso. E hoje ele sopra sobre os apóstolos, após a sua ressurreição, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo, dá-lhes o poder de perdoar os pecados, e dá-lhes a missão. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. É a missão que nosso Senhor confia aos seus apóstolos daquele tempo, mas também a todos nós, cada um na sua vocação, cada um no seu jeito de viver, mas todos temos missão. O presente do Cristo ressuscitado, que nós celebraremos daqui a algumas semanas, no dia de Pentecostes, é exatamente o dom do Espírito Santo, que conduz a igreja até a volta do Senhor, no fim dos tempos. Hoje é dia de um presente precioso, que é o Espírito Santo. Hoje é dia da misericórdia. Nosso Senhor, Ele entrega à igreja um serviço, uma tarefa, ser portadora da misericórdia. Os pecados que forem perdoados pela igreja, serão perdoados por Deus, aquilo que for retido pela igreja, será retido por Nosso Senhor. Nós sabemos que o Beato João Paulo II, teve um apreço muito grande, por esse domingo, chamado da misericórdia. E ele até colocou como nome deste domingo, Festa da Divina Misericórdia. Sabemos que uma figura muito querida a João Paulo II, Santa Faustina, fez essa experiência com a Divina Misericórdia. O Senhor que se manifestou a ela, e que lhe deu uma série de missões, de tarefas, quantas pessoas rezam o texto da misericórdia, também nos nossos meios de comunicação, diariamente nós fazemos isso. Então nós comunicamos esta realidade da Divina Misericórdia. O que eu quero dizer? Se hoje é o dia da Divina Misericórdia, hoje é o dia de muitas e muitas pessoas se sentirem chamadas, acolhidas, valorizadas, benquistas no coração da igreja. Na experiência de Santa Faustina com Jesus Misericordioso, a certa altura do seu diário, ela descreve que Nosso Senhor lhe disse, quando se rezar, o texto da misericórdia junto de uma pessoa que está nos últimos momentos de sua vida, olha que expressão bonita, eu me colocarei entre ela e o Pai não como juiz, mas como salvador. Estas pessoas que estão em situações mais complicadas e que precisam do perdão de Deus, elas são amadas com amor de preferência por mim. Que coisa linda! Saber que Deus tem uma preferência pelos pecadores. Será que Deus gosta do pecado? Não. Deus gosta do pecador. Deus gosta da pessoa que é pecadora, porque Ele não fez ninguém para viver o pecado, mas a todos Ele criou para vivermos na graça e o caminho dessa graça é a misericórdia de Deus. Hoje é dia do domingo da misericórdia, do presente do Espírito Santo. A oração que rezamos agora mesmo nessa missa pode ajudar-nos a continuarmos a nossa vida cristã. Diz assim, ó Deus de eterna misericórdia, dirigimos-nos ao Pai do céu como o Pai da eterna misericórdia. Veja que beleza o que dizemos a respeito da ação do Pai, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. A nossa fé é acesa de novo, simbolizada por tudo que vivemos neste período de Semana Santa e de Páscoa. primeiro pedido que fazemos na missa de hoje, aumentai em nós a graça que nos destes. Pedir ao nosso Senhor que a graça seja aumentada. E pedimos três coisas que ele nos ajude a compreender. O batismo que nos lavou. tudo que se celebra na Páscoa conduz as pessoas a viverem o seu batismo. O Espírito que nos deu nova vida, o Espírito Santo que foi derramado sobre nós e o sangue de Jesus Cristo que nos redimiu. O sangue que este é a garantia da misericórdia de Deus para todos nós. São estes pedidos que fazemos ao Senhor nesta Santa Missa para que vivamos bem o domingo e vivamos a graça da misericórdia de Deus que nos acolhe. Passamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal.